As pessoas sem noção, que não tem educação financeira nenhuma, que só faz asneira com dinheiro, confunde o econômico com o Mucirana. Qual que é a diferença entre o pobre burro e o pobre inteligente? Se você quer ficar rico, você tem que se tornar seu próprio chefe. E ir investindo pra você multiplicar esse dinheiro que sobra. Eu, no meu canal, que é pra pobre, eu abomino parcelamento. É mesmo? É. O cara, ele parcela porque ele acha que vai ser só aquela compra. Só que ele compra 20 coisas parceladas e no mês que vem ele vai comprar mais 20. E cada uma ele tá parcelando em 10. No terceiro mês ele já tem 60 coisas parceladas. Duda, pelo amor de Deus, me ajuda. Meu cartão de crédito tá 70% do meu salário. É claro. Você parcela tudo que compra. Eu tenho uma regra. Quando você deve usar cartão de crédito? Quando você tá usando ele pra ganhar ponto, milha, cashback. Se você tá usando cartão porque você não tem dinheiro pra pagar, não compra, velho. Pelo amor de Deus, não compra. Agora, a vida do pobre começou a cagar total. Quando ele descobriu que com um cartão de crédito ele consegue comprar o que ele quiser mesmo sem ter dinheiro. Hoje, 78% das famílias brasileiras estão lascadas nas dívidas. E se você pegar todos os endividados no Brasil, 88% é por causa do cartão de crédito. E acho que 8% é por causa do limite da conta. Então, quase todo mundo que tá endividado é por causa do cartão de crédito e do limite. Então, como que num país desse eu vou chegar e ficar falando, usa cartão de crédito pra ganhar ponto? Não, não usa essa droga não, velho. Tá todo mundo se ferrando, cara. Né? Se eu tivesse na Noruega, na Dinâmina, na Suíça, usa. Você é louco de não usar cartão? Claro que usa. Você vai ter benefício. Mas aqui não rola. O cara só faz cagada com cartão de crédito. Então, aí eu falo. Quebra essa desgraça, velho. Odeie dívidas. Ponto final. Odeie dívidas. Não é normal ter dívida. Quem normalizou que ficar devendo dinheiro pros outros é normal? Quem normalizou que ficar devendo pro banco é normal? Ah, Duda, mas você tá falando isso aí porque você não sabe da minha realidade. Tá, eu não sei a realidade de quem tá realmente passando dificuldade. Mas eu sei que 90% dos seguidores do meu canal tão mudando de vida porque percebeu que usava cartão pra comprar idiotice. Né? O cara compra uma TV de 80 polegadas. Pelo amor de Deus, mano. Você não tem dinheiro nem pra arrumar isso aí e se quebrar, mano. Pra que isso? Respeita o tempo das coisas, né? Você tem dinheiro? Você tá usando... Eu uso cartão de crédito. Hoje eu uso. Só que, cara, eu não parcelo nada. Absolutamente nada. Por quê, Duda? Porque eu não quero, mano. Porque o prazer de não dever nada pra ninguém é melhor do que eu antecipar e, ah, eu vou investir. E a pessoa chega e fala assim, não, Duda. Sabe qual que é o esquema? Você compra parcelado. Aí depois você antecipa as parcelas e ganha desconto. Faz sentido. Se você vai no Nubank da vida, por exemplo, você... Ah, vou comprar essa TV aqui. Vou parcelar em 12 vezes. Aí no mês seguinte eu vou lá, antecipo as 11 e ganho desconto. É verdade. Mas o ponto é, uma coisa é você ser inteligente. Outra coisa é você ser sábio. É sábio dar um conselho desse num país que não tem educação financeira, entende? Mas o maior erro pra mim da Black Friday é você comprar coisa que você não precisa só porque tá barato, né? Por exemplo, cara, em vez de você entrar no site pra ver o que tem de bom, pensa o que você precisa e depois entra no site com foco. Porque se você entrar, tudo vai te agradar. Eu não sei se vocês já viram, mano, Cheim, Shopee, véi, tudo dá vontade de comprar, que não tem graça, véi. E pensa assim, galera que tá em casa, né? Pagar 100 reais ou 40 numa coisa que você não precisa é burrice do mesmo jeito. Você não tá tendo um lucro, você tá reduzindo o teu prejuízo. Se eu for no shopping e alguém fala, Duda, olha essa gravata borboleta, cara, de 120 por 40. Véi, eu não preciso de uma gravata borboleta. Mesmo que for 9 reais, eu não preciso. Ferrado 2024. Em novembro de 2023, né? Compra tanta coisa que esquece o próximo ano, tá comprometido o teu cartão já, né? Com relação a investimento, né? Eu falo muito sobre investimento na medida em que eu vou aprendendo. Então tem muita coisa que eu não sei. Por exemplo, Duda, como é que investe em ouro? Não sei, véi. Eu não aprendi isso, não tive tempo de estudar isso ainda. Então eu não ensinei sobre isso. Quando eu aprender, eu vou ensinar a galera, né? E eu vou indo aos poucos. Só que como a minha prioridade é mudar a mentalidade e tirar o pessoal da pobreza, eu vou com calma em alguns tipos de investimento, né? Aí eu vou com mais calma, sempre deixando bem claro. Porque ao longo de dois anos, tem muita gente que já saiu da pobreza e quer começar a investir em outras coisas. Só que eu não posso perder o foco do meu canal, que é ajudar o pobre. Por mais que hoje eu esteja mudando a minha vida, enriquecendo e tal, eu continuo com a mesma simplicidade de sempre, eu continuo falando sobre o mesmo conteúdo de sempre. Porque eu quero sempre falar pro pobre e ajudar o pobre a mudar de vida. Seria ruim se eu não pensasse assim. Por exemplo, imagina que eu tô rico, tenho dinheiro pra caramba, ai que droga, véi. Morrendo de vontade de comprar um iPhone 15, de 15 mil reais, agora eu não posso que eu tenho que fingir que sou pobre. Aí ia ser desafiador, mas eu não penso assim. Eu sou uma pessoa naturalmente simples, e a minha ideia é juntar dinheiro pra ter liberdade financeira. Não ligo pra ostentação, essas coisas, né? Então, o que eu quero é ter liberdade financeira. Tô batalhando, tô juntando, tô trabalhando, montei empresa e tal, porque eu quero, daqui a uns 10 anos, tirar 3 meses com a minha esposa, vamos viajar o mundo. Legal. Sem nada que nos impeça. Eu sempre falo pra galera, cara, se você quiser montar um canal no YouTube, faça algo que você gosta, porque aí se der dinheiro ou se não der, você vai estar feliz do mesmo jeito. A gente sabe, cara. Talvez vocês estão há um tempo já com o podcast aqui. Cara, se não fosse o prazer de estar aqui, talvez vocês teriam desistido, porque não é de uma hora pra outra que começa a entrar dinheiro. Não. Então, fazer o que você gosta, saber que você tá compartilhando conhecimento, ajudando pessoas a mudar de vida, por que eu continuei? Porque eu gostava. Fazer o que você gosta, né? Ter esse prazer de compartilhar. E foi com essa mentalidade que eu fiz o vídeo de amortização e hoje tem um canal com 1 milhão e 600 mil inscritos. Então, fazer o bem assim também, né? Segredosamente milionária, o autor fala, né? Que se você quer ficar rico, você tem que se tornar seu próprio chefe. E é legal você pensar, a gente até começou falando sobre renda extra, né? Poxa, ser meu próprio chefe, mas eu não tenho dinheiro pra montar uma empresa. Normalmente a gente pensa, pra você montar uma empresa, tem que ter uma loja, um escritório, um restaurante, alguma coisa, ou abrir uma franquia de 100 pau. Só que hoje em dia dá pra você empreender do zero. Dá pra você empreender com pouco. É um negócio que no Brasil, até falam, né? Que é o país da oportunidade, né? Que dá pra você fazer de tudo. Tipo, você começar com pouco ali, você vai evoluindo e vai... Mas não tem jeito, vai ter que fazer, né? Vai ter que trabalhar e fazer os três pilares da educação financeira, o que é ganhar dinheiro, poupar dinheiro e multiplicar seu dinheiro. Ganhar dinheiro é com o trabalho, poupar dinheiro é sendo simples, não querendo ter as coisas mais caras do mundo, porque aí vai ter dinheiro pra você investir e multiplicar o seu dinheiro. Então, é um tripé. Se você for pensar, ai, o que é educação financeira, Duda? É muito complexo esse assunto, eu nunca tive isso na escola. É isso. Ganhar dinheiro trabalhando, poupar dinheiro sendo simples e não gastando tudo o que você ganhou, né? De salário. E investindo pra você multiplicar esse dinheiro que sobra. Senão, você vai ficar no livro Pai Rico, Pai Pobre, o autor fala da corrida dos ratos. É desesperador. Isso. Duda, o que é ser pobre pra você? Você tá cheio de dívida, não ter dinheiro sobrando e tá na corrida dos ratos. Você trabalha pra ganhar dinheiro, pra pagar seus boletos, pra ficar sem nada, pra trabalhar, pra ganhar salário, pra pagar boleto, pra ficar sem nada. Mano, que vida miserável. Esse foi um dos motivos que fez eu escrever meu livro. Eu falei, brasileiro trabalha muito pra ter essa vida lixo. De viver pra pagar boleto. Você não pode viajar, cara. Você fica receio de, ai, mano, se eu comer no McDonald's agora, mano, pode fazer falta esses 20 reais. Caramba, mano, a gente trabalha muito no Brasil pra não poder ter uma qualidade de vida mais digna. Né? Então, educação financeira, se resume a isso. Ganhar dinheiro, poupar dinheiro e fazer seu dinheiro se multiplicar. Se você não, não consigo estudar, duda, não consigo ler, odeio ler, sei lá, fica com isso. É um resumo do que você precisa fazer pra conseguir sair da pobreza. Só que o trabalho, não é só o teu trabalho de oito horas por dia. É ralar. Que é o que a gente começou falando aqui. É fazer mais coisa. Pra que entre mais dinheiro. Daí depois, ser simples. Ostentação. Ostentação, eu falo no meu canal. é a maior imbecilidade que existe. É você gastar dinheiro pra se sentir superior, pra causar inveja, pra ser aceito. Pelo amor de Deus, mano, se você precisa ter uma roupa de mar pra ser aceito pelos seus amigos, vocês são tudo babaca. Tanto você, quanto seus amigos, né? Então, ostentação é a forma mais imbecil de você usar seu dinheiro. E uma vida de ostentação custa caro. Custa todo o salário do pobre. Não faz isso. Vive com pouco. Tenha coisa simples. Seja um pobre consciente, eu uso essa frase lá, né? Seja um pobre consciente é você ter consciência de que o teu salário não dá pra te dar uma vida de alguém que ganha cinco vezes mais que você. Então, compra o tênis mais barato. Só que você vai começar a investir. Tem um outro comparativo que eu falo também, que é assim lá no canal. Qual que é a diferença entre o pobre burro e o pobre inteligente? O pobre inteligente, ele usa o dinheiro que ele ganha pra curtir, porque ele merece curtir também. pra investir e pra montar patrimônio. O pobre burro usa todo o dinheiro só pra curtir. Então, entende? São frases simples que eu falo, reflexões simples, mas que fazem a pessoa entender caramba, mano. Então, como que é, Duda? Curtir, investir e montar patrimônio. É isso, velho. Porque você não vai ser rico por causa do teu celular ou do teu telé. Você vai ser rico por ter dinheiro no banco e não dever nada pra ninguém. Vai querer ser rico. É o dublê de rico. É o dublê de rico que falam, né? Então, e aí você vê como é muita mentalidade. Tem caso e caso, mas não é o salário dele que é o problema. É o como ele tá gastando esse salário. Tem gente que, se não ostentasse tanto, já tava rico faz tempo. Se você não sabe dizer não pra os pequenos desejos, você nunca vai alcançar as grandes conquistas. Se você não sabe dizer não pro sushi, se você não sabe dizer não pra um aluguel top e você morando sozinho, você quer tudo. Tudo. Tudo o cara quer ter. Você nunca vai conquistar as coisas. Eu não conheço alguém que tenha feito sacrifícios pra mudar de vida que se arrepende do período de perrengue que passou. Cara, o pobre já tá vivendo um perrengue constante, né? Então, que diferença faz? Então, sempre viver um nível abaixo. Só que aí o cara, ele é analista júnior. Ele compra o leite conneissado da Piracanjuba. Opa! Virei analista pleno. Agora é só leite moça da Nestlé. Caramba, velho! Pra quê, velho? Calma! Né? Continua no nível que você tava, porque se você sempre gasta tudo que você ganha, você vai continuar sempre cagado. E aí, entra esse negócio aí. Se a pessoa não tem um bom controle emocional, ela começa a se ofender por causa dos amigos que tá zoando. Aí, velho, você é mó moquirana, hein? Três tipos de pessoa na vida, né? Com relação a finanças. É o moquirana, o econômico e o jumento. O moquirana é o cara que ele... É moquirana, mano, não quer gastar com nada, não quer... Não, você tá passando frio, velho, compra uma blusa. Não, eu não preciso, eu preciso... Eu passo frio que for, mas não compro. Tá sempre sugando. Moquirana é um bichinho que é tipo o piolho, né? Que fica sugando. Então, a ideia do moquirana é o cara que só quer sugar dos outros, mas nunca bota a mão no bolso dele. O jumento é o quê? É o cara que não tem noção nenhuma. Ele quer torrar, ele quer ter as coisas mais caras, ele não usa cupom de desconto, né? Ele não vai procurar o cupom de primeira compra 10%. Não, é só o Vida Louca. É o jumento, né? Ele vive a vida que ele não deveria viver e tá sempre lascado, pagando tudo pros outros sem ter dinheiro. E o que que é o econômico? É o perfil ideal. É o cara que economiza porque ele sabe onde ele quer chegar. Só que qual que é a treta? As pessoas sem noção que não tem educação financeira nenhuma, que só faz asneira com dinheiro, confunde o econômico com o moquirana. O econômico é o cara que economiza porque ele sabe onde ele quer chegar. Eu tô nesse quartinho aqui de um metro por dois porque eu sei onde eu quero chegar lá na frente. Eu tô andando de trem agora e economizando porque eu sei o que eu quero ter lá na frente. Eu tô rachando um quarto aqui com oito pessoas porque eu sei que eu quero tá lá com uma grana boa. Não é que ele é moquirana porque ele não gosta de gastar porque ele tem objetivos na vida. E o cara burro não consegue entender isso, velho. É inacreditável. E aí, você vai mudar de vida e depois ele vai chegar pra você e falar que você teve sorte. Aí você fica louco. Caramba, velho. Você não falava que eu era burro? Agora eu tô aqui com um carro quitado, uma casa quitada, vida feita, liberdade financeira. Se você vem querer encher meu saco falando que eu sou playboy, antes de eu ter canal, eu sempre ganhava pouco. Vamos no sushi? Não, não, não. Não é minha prioridade. É entender isso. Não é que eu não quero ir no sushi porque eu sou muquirana, porque minha prioridade é outra, era quitar meu OP. Aí depois você vai lá e quita e o cara vem e fala você é boy, hein? Você é boy. Você gastou o salário inteiro com sushi, caramba. Então, fica. Eu quero deixar isso bem claro pra galera de casa, porque assim, se você começar a ter educação financeira, começar a ser econômico pra mudar de vida, vão te xingar. Vão falar que você é trouxa. Vão falar que você é muquirana. Vão falar que você é burro. Só que quando você chegar lá na frente, também vão te xingar. Só que vida que segue. A gente sabe o que a gente passou pra chegar até aqui e a gente sabe o quanto a gente foi humilhado e zoado e ofendido lá atrás. Só que agora vamos falar que a gente é playboy. E aí E aí E aí E aí